E fala galera, tá começando aqui mais um vídeo no nosso canal de Sessão e Limites Eu sou o Bruno Akanadim, aproveita, antes da gente entrar no tema, deixa o like no vídeo Se inscreve no canal, fica à vontade, seja membro, faz isso que vai ajudar o nosso canal a reencher Porque hoje vamos falar de Tokusatsu, nós vamos falar da Sato Company, nós vamos falar do Mercado Livre Nós vamos falar de Black Kamer Rider, porque é bomba, breaking news Eu tô gravando esse vídeo logo depois que saiu essa notícia bombástica De que foi anunciado o retorno da versão dublada de Black Kamer Rider no Brasil Todos os episódios, incluindo o último episódio perdido, nunca dublado de Black Kamer Rider Agora está disponível com uma dublagem inédita galera, aí sim Então pessoal, é com muita felicidade e alegria que eu trago pra vocês essa notícia Que pegou todo mundo de surpresa no meio da semana Que é o lançamento ali da versão dublada do Black Kamer Rider Quem acompanha o canal desde o começo, lá do início do canal Essa aqui foi a nossa primeira grande saga, essa novela aí que se arrastou até agora Sobre ali o último episódio perdido de Black Kamer Rider ser finalmente dublado E ele já tinha sido lançado em cinema, ali num festival de Tokusatsu, Cultura Geek Não me recordo agora qual foi o festival, mas a Sato Company já tinha dublado o episódio Nunca antes dublado, o episódio que nunca passou na Rede Manchete A Sato Company dublou ele pela primeira vez agora em PTBR Português Brasil E pelo visto resolveu-se os problemas de questão de direitos conexos A gente fez anteriormente aqui no canal um vídeo sobre um acordo finalmente feito ali Entre a Sato Company e os dubladores Em especial o dublador do protagonista O Sr. Black, o Isamon Então o acordo tinha sido feito, mas a gente ainda teve que esperar um bom tempo Pra o material ser liberado de fato para o público Então galera, eu fico bem satisfeito de que consegui cobrir essa história até o final Então é aquele sentimento de missão cumprida Que quem diria, né? Demorou, mas chegou, de tarde do que nunca Mas galera, já já eu comento mais sobre isso Primeiro vamos ver em detalhes aqui essa notícia Então vai dar na tela a notícia vindo diretamente aí do perfil Tokusato O perfil ali oficial da Sato Company dedicado a Tokusato A Sato Company, ela publicou essa mensagem em todos os seus perfis de redes sociais Ali no Face, no X Então veio direto da fonte aqui Eu vou ler aqui pra vocês Já já eu comento mais, hein? Vamos lá aqui, ó Tokusato, finalmente! Liberamos a tão esperada e perdida série completa de Kamen Rider Black dublada Com todos os episódios Incluindo o inédito 51 Para assistir, acesse a plataforma Mercado Play do Mercado Livre Eu fiz anteriormente um vídeo aqui no canal Sobre o lançamento do streaming gratuito Do Mercado Livre Faça seu cadastro grátis E aproveite E aqui é importante, termina Em breve, mais séries com dublagem clássica Estarão disponíveis nesta e em outras plataformas Hashtag Kamen Rider Hashtag Black Kamen Rider Hashtag Kamen Rider Black Hashtag Tokusato Então tá aí, galera Já tá disponível no Mercado Play Ali a versão dublada do Black Kamen Rider Então quem ali for cadastrado Pode ali assistir de graça Mas é isso aí, galera Essa aqui é a notícia O que eu acho sobre isso? Bom, vamos aqui por parte, né? Como eu falei e vou repetir Tô muito feliz que finalmente saiu a versão dublada Incluindo o último episódio perdido Na época, a Sato Company lançou na Prime Video O stream da Amazon Uma série completa legendada E eu assisti ali Eu assisti tudo legendado mesmo Acho que se eu for pegar pra ver Vai ser direto o último episódio Que aí é uma dublagem inédita Que até os canais especialistas em Tokusatsu Já fizeram review de como é que ficou a dublagem Eles foram ali assistir no cinema e tal No festival Então, mas é bacana É bacana sair isso aí Pelo que representa, né? Episódio que nunca passou ali Na Rede Manchete Na época que era inédito no Brasil O Black Kamen Rider Então, muito bom Independente de como ficou ali O resultado final e tal, né? Porque houve várias críticas com relação a essa dublagem Do episódio final perdido Mas bacana Bacana Mercado Play Pelo visto, você tem que se cadastrar ali pra utilizar Então, é por isso que eu não tava conseguindo nem encontrar Mercado Play Eu acho que eu vou esperar sair em outras plataformas Como eles prometeram Então, em especial ali Pluto TV Próprio canal da Sato Mas existem aí vários streamings gratuitos Que eles podem lançar A série Pluto TV Vix Que eles já utilizam Até ali SBT Vídeos Band Play Vamos ver como vai ser A estratégia Da Sato Company Com relação a isso Mas eu acho que eu vou esperar Eles lançarem em outros serviços Pra eu poder assistir Já esperei tanto Que não esperar um Um pouco mais, né? Agora Sobre essa dublagem Eles prometeram Mais tokusatsus dublados De chegarem no futuro A gente imagina Jaspion A gente imagina O Jiraya Jiban Entre outros Entre outras dessas séries Que tem a dublagem A dublagem Ela existe Está pronta E até passou Na época do mundo animado da Band Mas por questões ali De dubladores E direitos conexos Acabaram que tiraram De disponibilidade De todas essas dublagens Pelo visto Já entraram em acordo Com todos aí Ou quase todos Não sei como é que está A situação Mas Da hora Da hora O público ali Que cresceu Vendo esses tokusatsus Prefere A versão dublada Então É uma questão De melhorar O acesso Conforto aí Da galera Então é justo Então demorou Demorou aí Os três anos Depois que Teve ali Os tokusatsus No mundo animado da Band Com a Sato Company Demorou Mas chegou né Tarde do que nunca Então Boa Boa E vamos ver o que o futuro Nos reserva aí Para Para a Sato Company O que ela vai Fazer A seguir Mas é isso aí galera Essa aqui é a notícia Em resumo Black Kamen Rider Dublado Completo Finalmente Disponível De forma oficial Incluindo o último episódio Que é a dublagem Inédita O último episódio Perdido Da série Galera Deixe nos comentários A opinião de vocês Sobre isso Gostaram aí Da notícia Vocês acreditaram Que um dia Ia sair Essa versão dublada Ou vocês já tinham Perdido As esperanças Vão assistir aí O último episódio Com a dublagem Inédita Do Black Kamen Rider E Que outros Tokusatsus Em especial Tokusatsus Com dublagens Perdidas Ou episódios Nunca dublados Vocês gostariam Que a Sato Company Recuperasse A seguir Deixe nos comentários A opinião de vocês Mas é isso aí galera Deixa o like no vídeo Se vocês gostaram do vídeo Se inscreve no canal Quem é novo Quem ainda não é inscrito Faça parte da nossa Comunidade do Youtube Seja membro Se você gosta muito Do canal Quer virar aí Um patrocinador Patrocinadora Apoiador do nosso canal Então botão de seja membro Aí embaixo Continue nos acompanhando Para mais vídeos do futuro Sobre Black Kamen Rider Kamen Rider Black Sato Company Tokusatsu Dublagem Mercado Play Streaming E muito mais Do que o nosso canal Nerds e Limites É isso aí Falou galera Até mais Próximo 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 Próximo